Então vamos lá, o que eu tava fazendo é a última vez, se eu não lembro Ah sim, a gente vai terminar de bater aqui nas zonas do caos que ficam perto da nossa região, né E agora a gente tá aí com o Thorgrin sem ter o que fazer Eu vou voltar com ele todo o caminho Até Karazakaraki, no caso até Aqui Porque ele pode trocar umas tropas do exército dele Ele já tá bem desatorizado Você Tinha acabado de brigar com os caras da lua tortinha, né Deixa eu ver seu exército, aqui que eu posso buffar Acho que os barbalongas é uma boa E aqui pode colocar Defesa corpo a corpo Aí aqui esse exército que sobrou que ele brigou com a gente, né Não sei se tem uma indigna frente, mas Esse daqui Não seguirá vivo Pode pegar tesouro, não tem problema Já ataca aqui em outro lugar Um exército pequeno deles ali, se quer matar duas tropas minha Resolução do Tomate Ah, eu até que consigo pegar tropa no lugar Então acho que não tem tanto problema É que eu vou buffar a barbalonga desse exército, então a gente coloca esse barbalonga aqui de... De... de regimento enormado E... que mais? Pode beber aqueles carvanetes também Tem problema não Aqui pode colocar... aqui de novo E aqui... defesa corpo a corpo de novo Esqueci de abrir meu String Raiders Aqui pode colocar a guarnição Dunga, tava brigando com os ogros lá, né? E Teodorf, não tem ninguém cuidando? Mas com certeza tem alguma coisa tizente aqui Eu confesso que eu não queria nem pegar esses dedos ali Meu... meu Kupada rica Ah, tão... hungry... ...must... 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 ...pagou oito mil pela paz ...must... ...eu vou aceitar, depois eu volto a brigar com ele Estou preocupado com outras coisas aqui que não são... ...ogros ...tipo facções de X-inth que estão aqui em volta O Deng tá chegando pra ajudar aqui contra aquela tortinha Embora a gente já tenha... ... dado um golpe pesado neles ...must... 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 ...combra, se você der 20 Mas... ...must... 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 Tem gozo, falta a linha de frente pra você. Pronto. Deixa eu esperar até mais de acertar esse daí agora. Ainda tenho 18 mil pra gastar dessa brincadeira. Vou gastar esses dois crescimentos pra melhorar essas cidades no level 3 logo. Já tá bom. Aqui não, aqui também não. Zúper, vai pegar level 4 no próximo turno, né? Eu poderia fazer esse daqui. Só que eu vou guardar pra melhorar azul pro corpo level 4. Agora que eu já mexi todo mundo... Então os restos passados, turno. Não tô com muita expectativa que vai aparecer muita gente hoje por ser natal, mas não tem problema não. Só porque após... Muita interação social eu tô aceitando o que fazer aqui agora à noite. Que horas deixe? Que horas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Eu acho que vou bater nos Skaven que estão aqui perto também, aí eu posso unificar meu Renko do Thoric que vai estar no caminho e pegar as montanhas de Karakirin de volta. Vamos só acelerar os movimentos aliados aqui. Os caras tem bastante exercício mexendo. E aí Meg, boa noite. Tá, não quiserem vir para cima, atacar algum exército ali embaixo, não sei o que, deve ser rebelião. Feliz Natal, Feliz Natal para todo mundo. Muitas felicidades. Silvio vai estar até casado para quem estiver vendo depois, mas enfim, estou fazendo a live no dia do Natal. Então para quem estiver na live, Feliz Natal, Felicidades, Prosperidade para toda a família aí. Que todos os sonhos se realizem, que tenham ganhado muito presente, que eu enchiro o rabo de peru. É sobre isso. Eu comi tender até passar mal, então estou bem feliz. E aí tio, boa noite, Feliz Natal. Valeu, Natalina. Valeu, Natalina. Poxa, rebelião de Laleche aqui em cima Sem nem ter corrupção de Laleche Os desaparecidos Acais A população de outros povoados está subindo gravativamente A noite os quilugues dos distritos inteiros São abandonados, a única vez deixada para os cidadãos que restam É um símbolo triangular Borrado sobre uma parede ou um portão próximo Por que tem tanta corrupção vampírica aqui? Ah, minha irmã de Deus Faz sentido Será que dá para pular daqui para baixo? Vou tentar Pelo menos não tem Vamos pegar a craque azul de volta Qual que é o marco que tem cara que é azul? Tá, é bem bom Tem um cara aqui do Helmand Gors Perdido Na verdade mais de um E ainda ele vai querer me ajudar Como se eu quisesse ajuda, mas enfim Vou lutar para tentar perder menos gente Porque está dando baixas médias E eu acho que dá para perder bem menos É melhor a gente não atacar do mesmo lado que os mortos vivos não Porque senão a gente vai sair no soco com ele Vamos evitar Eu acho que faria até muito sentido a gente sair no soco com os mortos vivos Do nada apareceu um monte de unidade aqui para mim Por que que eu teria visão deles? Não sei Dinocóptero! Ninguém pode nos impedir! Pronto! Move agora! Move agora! Move agora! Move agora! Por que é uma vingança! Ninguém pode nos impedir! Vai! Digo! Devolver! Não dá pra nós! DronsOULDER! Seja com o didno! Nada pode nos impedir! Grata! Dilocopter! Sim! Nada pode nos impedir! Vá! Fale no futebol! Girocóptero! Veja! Vá! 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 Entendido, Senhor! Vá! 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 Girocóptero! Vá! 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 Mais um tiro! Dois, acho! Vá! 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 Vás! Vá! Voltar! Eu não estou nem aí para o meu ataque É o momento para todo mundo mesmo e é isso Faz lá Faz de torre e é isso Eu acho que eu acho que é isso Eu acho que eu acho que é isso Eu sou forte! Mexa! Precisa de sangue! Eu tenho um golpe em minha mão! Red Lord! Red Lord! Ataca os erros! Traga para a terra! As ruas estão rompidas! Certo! Vamos lá! A gente se alerta! Vamos apontar! A gente se alerta! Tem um golpe em sua mão! Tem um golpe em sua mão! Tem um golpe em sua mão! Eu sou uma grande一起! Eu vou fazer isso aqui. Eu também falo. Vou parar, vou parar, vou parar O que? O que? Feminina! singing attack Vengeance! Shaking! Afrika! Trots! Roost! Longbeards! Eu vou pedir para você sair daí, mas talvez eu esteja com muito chão, então posso ter me confundido. Eu vou botar a unha daqui, pode tirar. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Mas faz parte do evento, eu gosto do evento, mas até antes dele acontecer. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. Vamos ver aqui o próximo já. Vamos ver se a gente quiser ir lá atrás. E na linha de frente, o que é muito bom. E é isso! Vamos embora. Vamos embora. Ah não, criaram uma live agora de um Papai Noel de Iá. Pra você perguntar coisa pra ele igual a do Jesus, mano, sério. Aí é foda. Vamos ver... Será que essa vai ser a nova era de lives depois das VTubers? Lives com chat interativo sensiente. Que vai ter um computador te respondendo 24 horas lá. Estamos caminhando pra isso, eu acho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. . 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 Falando sobre problemas da inteligência artificial do Warhammer 3, tem problemas que eu já percebo há muito tempo que eu jogo o Warhammer 3, mas agora que eu estou jogando a campanha e depois de ver o vídeo, fica muito mais evidente, esse negócio de ter um monte de exército parado em volta de uma mesma cidade, fazendo nada da facção, que é o que está acontecendo com a Silvânia ali, tem um monte de exército em volta de Drackenhof sem fazer nada, a máquina pilhar um povoado que seria bom para ela pegar, e ela só pilha e vai embora, Salva Volátil, preparado alquímico que alimenta as flambejantes de ca com armas pode ficar ainda mais potente, embora um tiquinho mais instável, alcança mais 5% para Ferronetes e força de projeto mais 8% para Ferronetes, apoio da guilda, as guiudas e instituições turbulentas e intransigentes se uniram pela primeira vez para apoiar o seu reinado completamente, com certeza o comércio irá prosperar, ok Reduzir o custo de aglutamento para um turno do xericóptero seria bom Colocar a defesa para o corpo para o corpo aqui, hein Meu dor é br sadece gente nesse lugar Isso é bastante gentil que a gente tem esse lugar aqui Está falando que ele tem cara com 8 piques ali, ó Cara com 8 piques menos 1 Mas estou com dúvida de qual é o cara com 8 piques Ainda Vem até aqui primeiro Eu vou! É o que eu posso fazer! Isso é o que eu posso fazer! Vamos lá! A posição dos anões já é um lixo, né? Vamos lá! Não! Eu não vou me afastar o meu plano! Vamos começar! Vem pra cá! Vamos! Vem! Já que somos piratas... Saqueia! Primeiro você precisa ver se tem alguém na ruína. Se você saquear sem ver... Você recebe incríveis zero de saque. É então, velho! Eri o panção baixo atrapalha demais. Eu gasto um dinheiro que não era pra ter gastado. Acabei de lembrar disso. Ah, na verdade eu não pedi ainda. Peraí, peraí, peraí... 7200 que eu preciso? Eu tenho a vontade, já gastei algum dinheiro que não era pra gastar. Pera, pera, pera... Acho que esse aqui eu posso até cancelar por hora. Não precisa melhorar agora. O importante é pegar o marco de Zulfo Borgoto antes. 6200 que eu preciso. Lv. 5 Vá, vou transformar aquele Sra. Matador em um Quanto mais, melhor! Todos aqui são Dwarf Dwarf. Só que chega o Exército Duden, dá pra confederar o Belegar. O Belegar tá muito bem aqui, em 8 picos. Tá apanhando agora. É, acho que hoje não vai rolar os String Raiders não. Acho que eu vou aposentar os String Raiders até o próximo evento. Esse de Natal a gente já pegou tudo que tinha que pegar já. Deixa eu acelerar o movimento dessas facções neutras também aqui. Estão muito lentes. Ah, sem querer eu fiz um saque aqui de saquear uma Terra Escape. Realmente eu tava contando. Vamos ver nossa derrota iminente aqui. Se ganhar, tá comprado, hein? Depois desse aqui eu já vou tirar da tela aí o contadorzinho. Até quando aparecer o próximo evento a gente volta a jogar. Meira. 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 Vou botar a pirga também, deixa eu te grotar Aí você segura aí Vou pegar outro amatador Certo Tá, vamos lá agora brincar Com esse cara aqui Infelizmente os estondeiros vão matar essas rodas da morte bem rápido Vamos tentar colar no reforço para fazer isso Os reforços eles vão vir aqui desse lado do mapa, é isso mesmo? Espero que eu consiga colocar essa copa aqui Hummm Esse é um péssimo momento para vocês conhecerem minha tropa de lancer E qualquer coisa que brotar aqui Vai tomar ali Hummm Dá para destacar aqui, é bom porque tem a ponte Posso amassar com os Barbalongas Ou Espera aqui também E porque tem pressa Esse engenheiro está de casa para jogar uma bomba Ostragem Bec conditores nichts себе No caso Al ставou Cortou Olha tudo Quanto tempo que vai chegando Vamos lá O que vai chegar? Estão chegando, dois minutos. Aguardaremos ansiosos. Três segundos. Tchau. Tchau. Ele já está no jogo. Tchau. Não. Eu uso o Força, isso que eu fiz. Carizankos! They have won'd us! Range back! Range back! Rotter! Victory will be ours! For Grimli! I order thee! Wreck it! Wreck it! Wreck it! Wreck it! Wreck it! That's what inviting us to get through Rage from already! Long being inches! The ancestors' woman Next! Ridgeback! Ridgeback! Rageback! Shieldbearers! Corre! Nothing can stop us! Mώς to attack In the front of truth A CIDADE NO BRASIL Não faça isso už! Tu quer dormir! Praochem! Não sei nada! Digom junk! Eu sou o reikiã do Lord! Pressione suas compras! Não precisa matar deן! O que é isso? Não! 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 É isso que ele vença ai né? É só morrer! É o que é? É um desigual. O que é isso? FIER ATNA! FIER RELOAD! FIER! FIER! MUSTER A THRONE! OBEI-NED! OBEI-NED! VEMGENÇE! OBEI-NED! FIER CLAIME-NED! FIERI-NED! FIERI-NED! BODY-NED! FIERI-NED! FIERI-NED! VENGEANCE! Vou pegar o chineiro dele aqui agora Bem enquanto a gente está aqui abatando no refúgio, está tendo que ter invocado tantos raços A gente atrás Estou vazado aqui agora. Estou em level alto ali. Vamos ali resolver. Canhões, vencendo Cures. Tenha eu mentir. Espere irmão. Vamos, vamos! Essa função pelo menos foi feita. A gente quer bater no reforço. Aí eles ficam mais com medo de atacar a gente na cidade e depois a gente pegar ela. Vou tirar aquela torre pra mim ali. Todos os carregos chegam. Eles estão quase na posição. Estoura aquela torre ali. Onde mais tem torre? Acho que é só essa. Agora liberou geral pra cima deles, pessoal. O oxe está saindo! Move agora! É um recorde! Flore por lá! Nada pode nos impedir! Fale o Orcbring! Fale o Orcbring! Fale o Orcbring! Fale o Orcbring! Não dá bombas de luz aqui. Fale o Orcbring! Nós corrompemos? Os clãs se unem! Mais talentos para danos! Archer! Vamos arrumar algumas dificuldades! Vem cá para eles! Move! Conex! Vocês aqui! Move! Move! O que ela disse? Pegue! Não seja! Nós terá vingança! Vamos atingir! Traga um pouco de ruínio no meu lado! Longfeeds! Let the Vengex begin! Barrax ready! Yes! Yes! Turex! 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 Acho que assim tá ótimo a formação já Só esperar o pessoal chegar agora aí As duas posições E o bombardeio começa Opa, esquece que eu falei, vamos pra cima Tem magia lá Esqueçam o que eu falei Não sabia da existência desse rapaz até agora For the Kalazan Corps Hazook Ready to strike Show us the target, Lord Shoot Thunderous Nothing can stop us Nothing can stop us Musta the throng Long veiled The Ancestors watch The Ancestors watch I'm chazened Aye Long veiled We did not Explode Cladded Leave them go Shoot Explode Heito Eita ferro They don't want to kill Move Design Heito Power Glorís Super Slow Small Download The Ancestors watch Follow The Ancestors watch 어떻게 The Ancestors watch You can find Vídeo! Vídeo! A vitória será nossa! Não se abençoe! Perfeita! Estranho! Para os inimigos! Cuidado 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 para os inimigos! Nada pode atingir! Não! Caduque! Sunderers! Os inimigos de fogo estão em seu comandante! Sim! Prontos para atingir! Sunderers! Cuidado para os inimigos! Vídeo! 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 Escreve uma ordem valida! Vídeo! Vídeo! Todos os mortos eu vou lhe pegar! Liga-lhe essa sangue! Essa é a resistência da magia! Está tudo maravilhoso! Vem juntos, rapaz! Isso é uma ordem! Vem! 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 Pronto! Pronto! Vem! Vem! Pronto! A batalha está pronta! Pronto! 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 Pronto!